Fala galera, tô na área e estamos começando mais um episódio daquele podcast que mostra pra você a história de brasileiros no exterior que já estão trabalhando na sua área e toda vez a gente tem um convidado muito especial, uma convidada muito especial, mas hoje, eu sempre falo isso, mas hoje temos um cara muitíssimo especial aqui, estamos com um cara que fez parte e vai fazer parte da minha história pra sempre, por quê? Edu Consta, fotógrafo aqui no Reino Unido, talentosíssimo e ele que tirou as fotos do meu casamento, se você viu lá no Insta uma foto, você gostou, foi esse mágico aqui que tirou, tem um trabalho top e Edu, prazer estar aqui com você aqui hoje, tô muito feliz de poder conversar com você. Amei a introdução já. Não, mas é verdade cara, eu sou sincero, o seu trabalho é surreal. Pô, obrigado irmão. É surreal e eu quero saber como você chegou nisso aí hoje, né? Na fotografia. Não, não agora, não tô fazendo a pergunta ainda. Calma, vamos chegar, mas eu vou querer conhecer a sua história e tudo, mas assim, parabéns pelo seu trabalho, você faz fotos incríveis, tanto é que assim, eu não vejo ninguém falando mal do seu trabalho, é impossível, só comentários e assim, você cria o desejo das pessoas te carrem foto. A gente tem um contrato, se ficar ruim, não fala. Ah, tem um contrato? Impossível cara, impossível. Mas foi um prazer, falou sobre casamento, já ressalto aqui que foi um prazerzaço registrar esse momento tão especial pra Aline. Não, imagina cara, o prazer foi todo nosso. E tem mais, vou te contar uma coisa aqui que é real, eu tava até conversando com a Aline, e eu não sabia que ia ser assim, mas você, todo o time que tava lá, você é o... O... Esqueci o seu nome, o seu amigo, não, o seu amigo lá, o Wander, o Wander, eu achei que era Wander, você, o Wander, o Politani e o Kim foram extremamente importantes naquele dia, porque vocês foram as pessoas que a gente passou mais tempo. A gente teve, eu nunca tinha trabalhado com o Kim e com o Politani, e a gente teve uma sinergia muito legal ali, cara, nós quatro ali. Foi muito, não foi nada combinado assim, a gente nem teve briefing de produção antes assim, mas na hora a gente conseguiu um ajudar o outro assim, foi bem legal. Foi, foi muito legal. A gente vai chegar a falar desse trabalho aí, mas antes eu quero saber, Edu, o que que você veio fazer em Londres? Quando é que você jogou aqui? Você jogou aqui faz muito tempo? Cara, foi em outubro de 2019. Dezenove, né? É, eu vim com a Josi, já, na verdade ela que me apresentou Londres, ela já morava, fazia algumas temporadas aqui, desde 2016, se eu não me engano, e eu tava em Portugal, cara, tava em Portugal trabalhando de guarda-vidas de praia. Guarda-vidas é o famoso, é o famoso, como é que é o nome? Salva-vidas. Salva-vidas, salva-vidas. É, em Portugal é nadador salvador. Nadador salvador. É. É, chama o nadador salvador. É. Só que eu já era desde o Brasil. Ah, então você já nada bem ou... Não sei se ainda, né, mas eu sempre nadei, sempre curti muito nadar. Que legal, cara. Meu pai é bombeiro, aposentado, então isso me puxou muito, né, ele sempre me introduziu muito, assim, no meio militar e tal, e eu sempre tive essa convivência com os bombeiros, na praia lá, ele conhecia todos os salvidas, todo o pessoal, e ele me inseriu nesse ambiente. Você é da praia lá no Brasil? Hã? Você é de onde lá no Brasil? Eu sou de Tubarão, Santa Catarina, que fica muito perto das praias, não é uma cidade praia, mas fica muito perto, tipo, 20 minutos de carro da praia. E aí eu me formei lá no Brasil como guarda-vidas, trabalhei quatro anos no Brasil como guarda-vidas, e aí eu já tinha viajado em 2016, gostei desse lifestyle de viagem e tal, e em 2017, 2017 eu vim pra Portugal. Não, 2018, eu vim pra Portugal. Aí, comecei como todo mundo, trabalhando no que tinha, né, tinha uma amiga na época em Lisboa que conseguiu me colocar pra trabalhar numa hamburgueria lá, bem do lado do estádio do Benfica, inclusive. Legal. Aí fazia o que na hamburgueria? Cara, eu tava como runner, que tipo, só pegava pedido, pega os pratos vazios, pega os pedidos, leva pras mesas e tal, era tipo, sem contato com o cliente, porque era novato, não tinha inglês ainda, não tinha nada, mal tinha o português. Sério, eu te juro por Deus, eu apanhava pra entender o português de Portugal. Fiz de entender os portugueses, né, cara? É. Dependendo de quem fala, se fala muito rápido, é muito difícil. Os mais tradicionais, é bem mais difícil, cara. Os adolescentes, a galera mais nova, assim, é tranquilo até, mas os tradicionais eu apanhei. Tipo, os mais velhinhos e tal. Aí eu trabalhei nessa hamburgueria durante uma semana, cara, uma semana, uns 15 dias. E não deu certo, eles me... a mulher não falou. Falou, cara... Não dá, não dá. Não dá, não dá. Muito obrigado. Too lazy, too lazy. Aí não deu certo, eles não me quiseram lá, e eu tava, tipo assim, com muita pouca grana. Eu já fui com pouquíssima grana pra lá, pra Portugal, pra Lisboa. E eu tava com... Cara, sei lá, acho que tinha... Eles me pagaram pelaquela semana que eu trabalhei, ali acho que deu 80 euros, alguma coisa do tipo. Aí eu tinha isso e mais uma merrequinha lá, e tinha que pagar o quarto, tudo ainda. Daí eu falei, cara, eu não posso... Eu já senti que, tipo, eu não queria ficar em Lisboa, tá ligado? Aí, eu tinha um amigo que tava no Algarve, o Gustavo. E... E ele falou, cara, vem pra cá e tal, o Algarve é legal, tem uns cafés aqui que dá pra trabalhar também. E... Aí eu consigo te ajudar aqui, a gente tem uma casa, a gente mora em cinco, acho que era seis, numa casa lá. Vem pra cá, não paga hospedagem por enquanto, até tu conseguir um trabalho e tal. Deu assim, beleza, eu vou. Aí eu peguei um pouquinho daquela grana, comprei a passagem de busão, fui pro Algarve. Aí eu fiquei morando com essa galera lá nessa casa, cara. E era uma casa bem no interior, assim, do Algarve, cara. Se chamava Almadena, a vila. Sim, sim. Bem perto de Láguas ali. E... E, cara, era uma loucura, assim, porque era muita gente na casa. Só que, ao mesmo tempo que era uma loucura, eu aprendi muito sobre esse senso colaborativo, tá ligado? Até por ser numa região, assim, mais de vilarejo e tal, então tinha aquela energia de colaboração. Na época, muitos do que viviam naquela casa ali era meio hippie, assim, e tal. Então tinha aquela parada de troca, ah... Não tinha nada muito... Definido ali. Definido, era mais no tipo assim, ah, faltou pão, ah, tá, beleza, compra lá, no outro dia eu compro e tal. Entendi. Mas as paradas, todo mundo usava as paradas de todo mundo, era uma parada meio assim. Aí tá, aí eu consegui... Aí eu fui pra rua, fui... Lembro que fui lá pra Praia da Luz e... E comecei a pedir emprego, cara, nos cafés, nos restaurantes e consegui emprego num café lá. É... E... Aí lá eu comecei a trabalhar como garçom, primeiro trampo da vida como garçom. E, cara, foi muito louco, porque... E... Tinha os nomes das xícaras, tá ligado? Que, tipo, em português, assim, não era xícara, era chave na... Aí eu me perturbava, assim, cara, não conseguia... Não conseguia achar a xícara certa, daí... Dava uns rolos, daí eles não gostaram muito de mim também. Tem a meia de leite, aí tem o galão, aí tem o não sei o que... Cara, só o café com leite aí. Aí eu me confundia tudo. Nossa, levava esse porro todo dia, cara, daquela mulher. E... E eles eram bem tradicionais, assim, e tal. E na época chegou a... Chegou a rolar até, tipo, uma certa xenofobia, assim. Ah, não sei o que, segundo brasileiro que vem trabalhar aqui, só... E não faz nada certo. Tipo, umas paradas assim, tá ligado? E rolava demais, rolava demais. Daí eu... Daí eu, cara, não... Eu não vou ficar aqui, velho. Tô ouvindo um monte de coisa que não... Não tá legal esse ambiente. Não tá legal. E... Aí eu comecei a já mexer meus pauzinhos. Cara, se eu não ficar aqui, eu vou ficar onde? Na casa lá, eles também, tipo, eles estão deixando eu ficar, mas... Já tá chegando o ponto que você tem que contribuir, né? Tá ligado? Quando começa a rolar, tipo... E aí? E aí? Arrumou o emprego hoje? Tá rolando lá o trabalho? Já tava nesse ponto, assim, tá ligado? E justo, né? Sim, sim, claro. E aí eu comecei a juntar meus pauzinhos. Cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Aí teve um dia que foi muito foda. No trabalho. Que, tipo... Foi a primeira vez que eu decidi revidar, tá ligado? Revidar na palavra, assim, quando, tipo... Veio ali, veio essa... É... Quando eles falaram algumas coisas que eu não gostei, eu decidi revidar. E aí o clima ficou muito, muito, muito tenso, assim. Aí dali eu já sabia que não ia mais. Daí fiquei muito, muito triste por conta disso. E eu fui dar uma vasculhada no grupo de Facebook. Tá ligado? Aí no grupo de Facebook eu vi que apareceu lá uma publicação do... Confederação não sei o que de Portugal, de nadadores salvadores. E tinha um cara lá que tava recrutando. Pessoa... Tinha um anúncio lá. Tipo, ah, se você é nadador salvador no Brasil, você pode aplicar pra Portugal. Uma parada assim. Caraca, tipo assim, que coincidência, né? É, coincidência, né? Sim. Coincidência. Aí... Aí eu cliquei lá e troquei uma ideia com o cara, o Daniel. E aí ele... Cara, é... Se tu trabalhou no Brasil como salva-vidas, tu pode trabalhar aqui também. Só revalidar o certificado, blá, blá, blá. Eu falei assim, cara, como eu faço isso? Ah, tem que pegar tantos documentos no Brasil. Aí eu pedi pra minha família agilizar lá pra mim os documentos e... Mandei tudo pra ele, deu tudo certo, ele marcou a prova pra mim. Tinha que fazer uma prova teórica e uma prova física, né? Pra ver se você consegue realmente ir nadar e tal. É, pra dar a recertificação, né? E... Eu tava um tempo parado já, mas... Mas daí eu fui, eu peguei pouco da grana que me restava ali, né? Que eu tinha muito pouco na época. Peguei um trem de... De Lagoa lá pra Faro, lá pra cima, lá. E... Aí eu cheguei lá pra fazer a prova de guarda-vida. Aí passei na física, rodei na teórica. Por causa de, acho que, 10 pontos eu rodei na teórica. Voltei muito, muito, muito triste pra casa, assim, naquela casa lá ainda. E, tipo, a galera me abraçou demais, assim, tipo... Pô, não, levanta a cabeça, eu tava, tipo... Derrotado, né? Derrotado, porque eu não tinha mais grana, tá ligado? Não, levanta a cabeça, vê se dá pra fazer de novo, não sei o quê. Daí, eu peguei, fiz a remarcação do negócio lá. Era pra outro dia, eu tinha que esperar mais uns 10 dias. Daí eu passei esses 10 dias estudando pra caramba, assim. Tipo, gabaritei. Fiz tudo ali, vários exercícios. Pra frisar, né? As informações. E aí eu fui pra lá. Daí eu não precisava fazer a física, eu fiz só a teórica. Daí passei. Aí eu recebi a carteirinha de guarda-vidas pra poder exercer em Portugal. Aí a partir dali, cara, tipo, mudou completamente. Porque eu tava sem grana numa casa cheia de gente que eu tava de favor lá. Daí, a partir do momento que eu recebi a carteirinha, esse cara do anúncio, ele já me puxou pra associação dele, pra trabalhar pra ele. Aí eu já ganhei alojamento, já ganhei uma casa lá, um quarto. Nossa. Tinha um carro disponível pra gente andar, tipo, umas paradas assim. Tipo, o salário tudo combinadinho já. Já tinha, tipo, uma escala de tantos dias trabalhando numa praia foda pra caramba lá na albufeira, eu acho, se eu não me engano. Uma praia que era tipo um resort, assim. Top, hein? Aí eu passei, daí eu passei o resto do ano trabalhando ali de guarda-vidas de praia, repeti mais dois anos. Tipo, na época era uma grana boa, se eu não me engano era 40 o dia. Na época era muito bom. Sim, tá doido. Tipo, ainda pra Portugal, cara. É, eu lembro que eu conseguia, tipo, juntar uma grana e comprar, tipo, umas paradas assim, GoPro. Na época, assim, eu comprava umas coisas. Você gostava já de foto nessa época? Como é que foi? Cara, eu sempre gostei muito de foto. É, eu era aquele cara, desde a época do Brasil, assim, adolescente e tal. Eu era aquele cara no rolê que vivia com o celular fazendo foto da galera, assim, do... Mais espontânea, assim, sabe? Sim. Eu gostava de filmar, tipo, ah, tá acontecendo uma parada legal. A galera tá tocando um som, assim, eu pegava o celular e começava a filmar e tal. Registrando os momentos. É, registrando. Aí, quando eu fui pra Europa, né, pra Portugal, assim, que eu via, tipo, aqueles lugares bonitos e tal, eu comecei a fotografar tudo com o celular, assim. E eu comecei a pegar já umas... Umas... É... Comecei a pegar a edição das fotos ali já. Sim. Aprender a editar e tal. Então, eu comecei com o celular, tá ligado? O Robizão. Robizão. O Robizão. Na tua cabeça, você nunca imaginou que você trabalharia com isso? Não, jamais. Jamais, meu Instagram era, tipo, era só foto de celular, assim. Só que eram umas fotos muito boas. Tipo, toda vez que eu postava, vinha uma galera falar, assim, que, tipo, pô, é de câmera essa foto aí, não é possível, né? Tipo, quando eu fiz minha primeira Eurotrip, eu passei por Bélgica, Amsterdã, Paris e Portugal, né? E, tipo, cada lugar desses eu fazia, tipo, um álbum, assim, no feed de várias fotos. E, tipo, a galera ficava vidrada. Cara, não é possível. Tu precisa de uma câmera, tu precisa de uma câmera. Aí, eu conheci a Josi em Portugal, nessa época de guarda-vida. A gente começou a namorar lá já. E ela me incentivou demais. Ela foi, tipo, o meu motorzinho pra me impulsionar pra comprar uma câmera e me tornar fotógrafo, tá ligado? Ela que mais falava, assim, não, tu precisa investir numa câmera, tu precisa de uma câmera, tu precisa de uma câmera. Aí, na primeira oportunidade de ir pro Brasil de férias, eu fui pro Brasil e aproveitei que lá é mais barato e comprei a minha primeira câmera lá. No Brasil é mais barata a câmera, cara? Tava mais barato. Ah, na época tava mais barato. Cara, eu paguei R$1.100 numa T3i. Lembra da T3i daqui, não? É, eu tenho essa, se não me engano. Acho que foi a minha primeira câmera. Sério? Era T3i ou 600D, alguma coisa assim chamava, né? Era um 600D. Eu tenho ela até hoje. T3i com a lente do kit 1855. Exatamente. A minha só é que eu comprei um kit que veio duas lentes. Vinha a 1855 e vinha uma grandona, assim, velho. Sério? É. Eu tenho ela em casa até hoje. Caramba. Então, aí eu fui pro Brasil. A Josi, nessa época, a gente tava começando o namoro. Tipo, aquele início, assim, tipo, não tá namorando, namorando, mas a gente já sabe... Já sabe o que é. Já sabe o que é. Eu fui pro Brasil, a Josi veio pra Londres. Eu nem sabia de Londres nessa época. Que ela fazia uma temporada, tipo, em Portugal, trabalhando na... Acho que ela vendia biquíni na praia em Portugal e trabalhava em Londres como... Do que tivesse aqui, de garçonete e tal. E ela veio nessa... Nesse período enquanto eu tava no Brasil. Daí eu passei... E depois ela foi pro Brasil também. Só que nesse período que eu passei de férias no Brasil, eu passei, tipo... Eu comprei a câmera e passei, tipo, acho que uns quatro meses devorando o conteúdo. Aprender. Na internet. Aprendendo a... Tipo, porque eu fiquei louco, né? Eu peguei aquilo ali na mão. Caramba, então quer dizer que dá pra configurar tudo aqui. É porque no celular você só tirava as fotos e fazia o que tinha na época, né? É, daí eu nunca tive... Eu nunca tinha tido experiência de, tipo, autofoco, essas paradas, tá ligado? Porque celular, tá ligado, né? Faz tudo, claro. E, tipo, tu não tem a profundidade ali no celular. Ainda mais na época, assim, não existia, tipo, o iPhone de hoje... Hoje até você consegue deixar no modo manual, você consegue usar algumas coisas, mas nunca tinha isso na época. Não, na época o meu celular era um... Não era nem iPhone, era OnePlus. Nem lembro que marca que era. E... Aí, enfim, aí eu peguei a T3i e devorei, cara. Devorei, tipo, vídeo de YouTube. Tudo que era vídeo de YouTube eu consumia. Consumia o dia inteiro. Ficava, tipo, consumindo, aprendendo e praticando. E eu não pratico... Como eu não tinha trabalho, eu praticava, tipo, assim. Aprendia ali como utilizar o foco. Ia pra rua, pegava lá, sei lá, uma madeira onde tinha textura lá e, tipo, aprendia ali como fazer o foco. Como tirar o foco de uma profundidade pra outra. Tipo, umas paradas assim, sabe? Sim. Eu lembro que uma vez eu... Eu vi uma referência na internet, nessa época de estudo ainda de câmera, assim. Eu vi uma referência na internet de, tipo, o cara fotografando gota. Gota de planta, assim. Daí eu... Ah, então tá. Então eu fui lá pra rua, tava na casa dos meus pais lá. Peguei... A minha mãe tinha uma planta lá. Peguei o borrifador, comecei a borrifar a planta, assim. Aí terminei de borrifar, botei bem rápido ali, peguei a câmera, comecei a fotografar as gotas, cara. E deu uma foto muito, muito foda. Da hora. Que a galera viu assim, meu Deus, tu tá na floresta. Porque eu... Na época eu tinha a 18-55, mas daí eu comprei umas 50 mililitros. 1.5 mililitros, 1.5 daquele desfocão. Sim. Aí eu fiz essas fotos da gota ali, tá ligado? Tipo, parecendo que... Aí o fundo todo desfocadão, não dá pra ver onde você tá. Todo desfocado, tipo, parecia que tava numa floresta, assim. Daí, tipo, foi massa pra caramba. E foi isso, cara. Eu devorei, devorei conteúdo, devorei... Foi quatro meses, assim, imersos e... Depois eu fui pra Europa de novo. Daí eu voltei pra Portugal. É... Porque eu tinha um contrato com a associação lá, de guarda-vidas. Que daí eu vinha de férias e voltava no verão, no próximo verão. Porque no inverno... E era o meu último verão de contrato. E... Só que por eu ter passado esse tempo no Brasil estudando pra caramba fotografia, eu já tava nesse universo, tá ligado? Eu já não tava mais, tipo, na parada de guarda-vidas. A sua cabeça já não era mais... Não, nem sabia mais nadar. Nem sabia mais nadar. O cara se afogando. Pera aí, deixa eu só tirar uma foto aqui. Exatamente. Depois eu só... Deixa eu só registrar esse momento, acho que vai dar uma foto boa aqui. Aí eu voltei pra Portugal. Fui lá pra casa lá dos guarda-vidas e tal, já com câmera. E eu... E eu cumpri ali, cumpri o meu trampo de guarda-vidas. Só que eu já... Eu já tava inserindo a fotografia em tudo daí. Sim. Eu ia pra praia, passar 12 horas lá. Porque a gente passa 12 horas na praia trabalhando de guarda-vidas. Eu levava a câmera e fotografava tudo, tá ligado? Sim. Cheguei até a fazer ensaio uma vez lá. É. Caraca. Teve uns guests do hotel, assim, que a gente trabalhava. Que eles perguntaram. Daí eu era amigo... Eu já tava, tipo, bem amigo do gerente do hotel. Sim. Daí ele falou... Cara, lá tem uma câmera e tal. Daí eu fiz meu primeiro ensaio com gringo, tá ligado? Sim. Com gente em inglês, assim. E foi lá nessa praia. E... Aí acabou essa temporada. Eu e a Josi, a gente já tava morando junto em Portugal. Sim. E... Aí ela falou, cara. Ela falou de vir... Cara, é... Vamos dar um rolê, tá? Daí a gente deu um rolê de campervan primeiro. A gente pegou umas férias, assim, e depois... Pós-temporada de verão. A gente... Foi... Entrou em contato com uma empresa de campervan e foi a nossa primeira permuta, juntos. Que legal, cara. Eu nem sabia o que era isso, tá ligado? A Josi, que era mais blogueira na época, ela já tinha... Já fazia, assim, publicidade. E... A gente mandou uma proposta e eles super toparam, assim. Daí eu fiquei com a parte de fotografia ali. E a Josi, a divulgação da publicidade. A gente pegou uma campervan por sete dias. Que legal, cara. Que legal. Só pra fazer conteúdo, assim, daí a gente fez a costa toda aí de Portugal. Que legal. Aí... E foi irado. Nossa, até hoje, assim, foi uma das experiências melhores da nossa vida, assim, de casal, tá ligado? Sim. Porque a gente tava bem no início do namoro, então, tipo, foi muito mágico, tá ligado? Tipo, dormir numa praia e acordar em outra, assim. Até hoje tem umas fotos muito iradas dessa viagem. Aí a gente voltou. E aí, sim, ela falou de Londres. Aí ela falou, ó, então, Londres, tipo, dá pra ganhar uma grana e tal. A gente vai pra lá, tu não conhece ainda. Eu assim, pois, eu não conheço a Inglaterra. Sempre quis conhecer. Eu sempre fui, tipo, maluco, assim, de ver os pontos turísticos no Google Maps. Tipo, pra saber como é que é, pá. E tal. Eu assim, cara, então vamos pra Londres, então. Daí eu vim com ela. A gente veio por Calais ali pela... Pela França, tá ligado? Pelaquele túnel lá. Sim, sim. E daí a gente chegou aqui e, cara... Ela facilitou muito a minha vida porque ela já tinha um networking aqui em Londres de trabalho. De garçonete, de trabalhar em eventos e tal. Então ela conseguiu me ajudar com esses contatos. Então eu trabalhei, já cheguei trabalhando como garçom em hotel, como garçom em eventos e tal. E fazia... Eu tinha um amigo aqui também, o Felipe, que quando ele soube que eu vinha, falei pra ele que eu vinha, ele conseguiu um trampo pra mim numa barraquinha de panqueca. Caraca. Tá ligado que tem um Christmas Market embaixo da London Eye ali? Sei. Todo ano? Sei, sei, sei. Então eu cheguei e eu comecei a trabalhar ali. Logo ali no Christmas Market, embaixo da London Eye, fazendo panqueca. E o hotel que eu trabalhava como garçom era o Marriott, que era lá na Westminster Bridge. Então eu, tipo, fazia double shift. Eu trabalhava no hotel até, sei lá, seis da tarde e depois ia pras panquecas e ficava até dez da noite. Caraca, velho. Fiquei, tipo, trabalhando assim um tempão. Tempão, tempão. Fazendo panqueca e trabalhando de... Fazendo panqueca e segurando bandeja em hotel, em eventos e... Às vezes trabalhava de doorman, tá ligado? Aqueles caras que ficam chapéuzinho na porta dos hotéis. Sim. Muito bom. Eu tenho foto, eu tenho foto. Que massa, cara. E nessa época aí você já tinha a fotografia no seu coração, você já gostava bastante. Já tinha abandonado um pouco essa parte de salva-vidas, pelo menos mentalmente, né? Mas você já via fotografia como uma profissão ou ainda era um hobby pra você? Porque você já fez uma permuta, você já tinha meio que ganhado algum tipo de recompensa pelo seu trabalho. Você já pensava, cara, eu acho que eu vou trabalhar com isso. Como é que tava a sua cabeça nessa época ali que você fazia panqueca, trabalhava no hotel? Já, já. Eu ainda tava muito artista, tá ligado? Porque eu tava deslumbrado, né? Com tudo que eu tava aprendendo na fotografia e tal. Então, o meu lado artista ainda tava, tipo, muito maior do que o lado business. Mas eu já tinha, como tu mesmo falou, como a Josi já me inseriu nesse mundo, na parada ali de publicidade e tal. A gente viu que a gente conseguiu fechar uma parceria lá, que eu consegui entregar o meu trabalho em troca de uma parada. Eu já vi que, tipo, tinha um business ali. E, em Portugal mesmo, eu já tinha feito alguns ensaios pagos. Ah, que legal, cara. É, porque pra mim sempre foi muito lógico, assim, tá ligado? Tipo, não sei se lógico é a parada, né? Mas, é, quando eu tava lá em Portugal, mesmo trabalhando nas praias, eu pensei assim, pô... Aquele casal do hotel, eles me pagaram pra eu fotografar eles lá. Então, outras pessoas também vão me pagar. Podem pagar. Então, o que eu faço pra achar essas pessoas? Daí eu fui. E, assim como eu achei o trampo de guarda-vidas no Facebook, pelo aquele anúncio do dono da associação, eu fui pro Facebook e divulguei meu trabalho lá. Tipo, todo o material que eu tinha feito ali, tipo, todo o ensaio que eu fazia, tudo que eu fotografava. Eu fazia um álbum e postava lá no Facebook com uma mensagem ali. E, assim, eu sou fotógrafo aqui e tal, estou morando em tal área de Portugal, se você deseja fazer um ensaio, algum trabalho, esse aqui é o meu número. Daí as pessoas começavam a entrar em contato, muito poucas, assim. Tipo, eu fiz acho que três ensaios em Portugal nessa época. Mas já é alguma coisa, né? Sim, já serviu pra virar a chavinha do tipo, opa, não é só arte. Dá pra ganhar o dinheiro. Dá pra ganhar o dinheiro aqui. Entendeu? Aí fiz esses ensaios lá e, em Londres, eu já tinha essa mentalidade, assim, de fazer da fotografia um negócio, né? Trabalhei muito como garçom, como pancake maker. Só que nesse... eu sempre intercalava. Então, assim, da mesma forma que foi em Portugal, que eu fiz os trabalhos lá e quanto mais material dos trabalhos eu tinha, mais eu tinha pra apresentar, em Londres eu fui por essa lógica também. Então, tipo, assim, pô, tô chegando num lugar novo aqui. É... eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz em Portugal. Eu... beleza, eu tenho o meu suporte financeiro, que é ali o garçom, a panqueca, isso não me representa, eu quero ser fotógrafo. Então, eu vou pro Facebook e eu vou fazer a mesma coisa. Daí eu começava a utilizar o meu material que eu tinha feito em Portugal, como eu não tinha portfólio em Londres ainda, pra prospectar cliente em Londres. Então, eu pegava as fotos que eu fiz lá dos casais em Portugal e fazia o mesmo anúncio no Facebook dos brasileiros em Londres daqui. E, cara, eu acho que nem sei se eu consegui fechar. Acho que se fechei um ou dois foi muito, assim, daí eu... É assim, pô, então eu acho que eu não tô fechando porque eu não tô usando fotos daqui, né? É... Porque isso faz diferença. Aí eu peguei e pensei, pô, então eu tenho que criar material aqui em Londres. Aí eu comecei a... tipo, peguei a Josi, a gente ia pra cidade assim, fotografava. Eu comecei a usar os primeiros portfólios com a Josi pra prospectar cliente aqui. Aí foi aparecendo um, dois, tipo, muito poucos, assim, na época. E com esse material eu fui renovando. Eu ia renovando cada vez mais o portfólio ali e ia... E dessa forma eu fui fazendo os ensaios aqui. Só que o meu living era ainda 100% da... Da panqueca. Da panqueca e do garçom. Do garçom. É, teve uma época que eu parei de trabalhar nas panquecas e fiquei só fazendo o trampo de segurar bandeja em hotel e em evento, assim. É, porque quem trabalha com essa parte, foto, vídeo, etc. É... Claro que existe a possibilidade de você ser contratado por uma empresa e ter o trabalho fixo ali. Que eu já vi, empresas que eu trabalhei tinham time de foto e vídeo. Mas o mais comum é o cara ser empreendedor e ter que buscar os seus próprios clientes. E isso faz com que a mudança, né, a transição seja mais rápida. Porque, pô, você já chegou fazendo ensaio, porém essa fase de transição demora. Você fica muito tempo, mais tempo, né? Tipo, em um e o outro até talvez a foto conseguisse algo que realmente você falava não, agora já estou me mantendo aqui e já posso largar o outro, né? É, e eu não ganhei dinheiro. Tipo, eu fiz portfólio só. Fiz com a Jose ali e tal. Mas eu não cheguei. Nessa época eu não tinha ganhado ainda nada com a fotografia em Londres. Só que daí, como eu trabalhava em alguns eventos e no hotel também, teve uma vez que eu fui trabalhar pra um contratante, Lunardi Batista, não sei se conhece. E ele me contratou pra trabalhar em um evento de Natal, pra segurar a bandeja. Aí tava tudo certo pro shift e tal. Aí alguém, que provavelmente a Jose falou pra alguém que eu tava fotografando e tal, e esse alguém que também era da equipe de garçons, falou pra ele que eu era fotógrafo, que eu tinha uma câmera que eu, tipo, tava fazendo umas fotos legais em Londres e tal. No dia, no dia que eu ia fazer esse shift de garçom no evento de Natal, um pouquinho antes de eu sair de casa, assim, ele perguntou, olha só, tu tem uma câmera? Tu fotografa? Daí ele, assim, fotógrafo. Daí ele, assim, ah, legal. Então faz o seguinte, hoje tu não vai trabalhar de garçom, não. Tu vem como fotógrafo. Porque eu tô precisando de material do meu time aqui. Daí tu vem, eu vou te pagar o valor do shift ali normal. Só que tu não vai segurar a bandeja. Tu vai vir com a tua câmera e tu vai fotografar pra mim. Pode ser? Daí eu, assim... Nossa, na hora, gelou, assim, eu... Caramba, velho, que loucura. Vai ser a primeira grana que eu ganho, assim, em Londres, tá ligado? E ali foi a virada de chave. Tipo, foi o momento que eu, tipo, assim, eu não quero mais fazer isso. Eu quero fazer isso agora. Tá ligado? Aí fui pra lá, fiz o material pra ele. Foi irado. Fiquei felizão, assim, tá? E a Josi também. E aquela ali foi a minha primeira experiência em Londres ganhando dinheiro com fotografia. Quando, tipo, uma pessoa que... Pra quem eu trabalhava de garçom, me chamou e falou assim... Não, tu vai como fotógrafo agora. Cara, muito legal. E eu sou muito grato a esse cara. Já falei pra ele no Instagram. A gente não se encontrou ainda depois dessa época. Mas eu já fui grato e já honrei ele, assim, publicamente nos stories várias vezes. Falando sobre isso. Que massa, cara. É muito legal porque... É... Acho que primeiro de tudo você tem que estar preparado. É. Você tinha que ser bom. Você tinha que fazer as fotos bacanas. Então, tudo que você foi fazendo, desde lá da foto da Gota, Portugal e tal, te deixou preparado pra essa oportunidade que apareceu. E outras pessoas têm que saber o que você quer fazer também. Às vezes, eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto muito de contar meus planos até que eles sejam realizados. Mas algumas coisas, em alguns momentos, as pessoas têm que saber o que você faz. Porque se não soubessem ser fotográfico, você não teria aquela opção. E, curiosamente, se você ver depois do episódio do Politânico, ele aconteceu da mesma maneira. Ele trabalhava numa empresa, lá como... no setor de logística. Os caras iam fazer um evento, precisava de alguém pra filmar. Ele falou, cara, eu filmo, velho. E aí ele foi. E foi o primeiro trampo que ele fez também. Era pra ir fazer uma coisa e ele foi trabalhar com essa parte mais criativa. Então, muito massa, cara. E aí, voltou pra casa aquele dia e falou, cara... Não, ali, tipo, foi um divisor de águas, cara, aquele momento ali. Dali pra frente, eu não lembro muito bem, né? Mas eu lembro claramente que dali pra frente eu comecei a fazer... Comecei a, tipo, direcionar minha energia e meu foco pra fotografia. Eu ainda tinha a parada de evento, garçom como living ali, porque eu sempre fui muito cuidadoso nessa parada. Eu nunca fui all-in. Sim, sim, vou largar tudo e seja o que Deus quiser. Não, não, tipo, eu tinha o meu living ali, mas eu sabia já que o que eu queria era outra coisa. Então, é como se tivesse uma escala, tá ligado? Tipo, ó, meu living tá aqui, ó. Aqui eu tô trabalhando de garçom e a fotografia tá aqui. Aí, na medida que aqui vai aumentando, eu ia abaixando aqui. Eu ia mudando o foco, a minha energia, tá ligado? Tipo, vamos dizer assim, o nosso dia ali tem 24 horas, né? Sim. Na medida que ia aumentando aqui, eu ia direcionando mais horas e mais energia pra parada de fotografia. E eu lembro que quando começou a pintar mais trabalhos, eu não tava mais trabalhando de garçom. Aí eu tava trabalhando de delivery, que era um trampo que eu vi que me dava mais liberdade. Ah, então, é, você falou, pô, vou sair do garçom e vou começar a trabalhar na moto porque... É, não, de bike, cara. De bike? Sempre trabalhei de bike sem ser elétrica. Caraca, é um atleta mesmo esse cara, é um atleta, nadador, corredor. É? Cara, mas então você decidiu largar o restaurante pra trabalhar de delivery porque era mais flexível. Sim, porque um amigo do hotel lá, ele fez isso também. Aí ele me falou, cara, como delivery eu tô ganhando mais e eu tô ficando mais livre, cara. Você é provavelmente, tentando conectar as datas, foi mais ou menos ali na época da pandemia, um pouquinho... Pouquinho... Pouquinho antes de estourar. Pouquinho antes de estourar. Cara, aquela época quem trabalhava, tipo, de delivery tava fazendo uma grana legal, velho. Exato. Principalmente durante a pandemia, pô, eu conheci muita gente que fez um dinheiro bacana, cara. Eu trabalhei durante a pandemia. Foi bem quando eu comecei, assim, tipo, a trabalhar como delivery. Você trabalhava em que região, assim? Eu trabalhava lá em London Bridge. Lá no Centraço, né? É, tipo, London Bridge pegando toda a parte de Lambeth, Elephant Castle, tipo, aquela área toda ali. Ô, lugar bom pra trabalhar. Tudo de bike, cara. Dia inteiro. Saia às 10 da manhã de casa, voltava só às 9h30, 10h. Nossa, chegava pingando, tu sou. Chegava, chegava... Por que que você decidiu? No começo eu chegava, tipo, no começo eu chegava assim, moído, mas depois acostumou, velho. Por que bike e não moto, cara? Porque... Cara, não sei. É que eu sempre andei de bike, então, tipo... Era mais óbvio pra você. Ah, não sei por que não moto, cara. Talvez agora... Será que eu ia ganhar mais se eu fosse de moto? Mas ia ser mais um risco, né? Sim. E tinha mais um custo também. Acho que foi por causa do custo. É, moto tem um custo a mais e... É. E como eu não pretendia viver de delivery, eu só queria fazer, tipo, aquela grana ali pra me segurar naquela semana, enquanto eu tivesse tempo pra fazer mais portfólio, pra prospectar mais trabalhos, então pra mim tava valendo. Que massa, cara. Que massa. Aí... O que eu tava falando? Você falou que você lembra que teve um dia que você tava trabalhando de delivery já? Sim. Aí eu tava... Aí eu fiquei um tempão trabalhando de delivery, cara. Tempão. E... E eu lembro que eu fazia prospecção de cliente no meio da delivery. Tipo, eu tava ali esperando uma entrega ou outra. Um dia que tava... Ô, quer tirar uma foto aí? Não, não. No celular mesmo. Eu fazia, tipo, eu pegava e... Ia nos clientes que já tinham falado comigo, eu começava a fazer follow-up e... Tipo, essas paradas. Sim. Fazia o meu marketing inteirinho durante o delivery, durante as minhas horas que eu ficava na rua trabalhando de delivery. Então, tipo, tava ali na bike, mas... Acabei assim em outro lugar. Não, o tempo todo postando nos stories, tipo, coisa de trampo. Trabalho. Bastidor de trabalho. É... Antes e depois de foto. Era chato com antes e depois, cara. Era chato. Porque eu sabia que, tipo, é legal. Sempre engajou muito essa parada de antes e depois na época, né? Hoje não sei se engaja tanto, não faço muito mais isso. Mas na época, tipo, a galera ficava vidrada. Assim, nossa, olha como é que ficou o resultado dessa foto. Aí, tipo, todo dia eu tinha um protocolo, assim. Começar, sei lá, começar o dia com o bastidor, não sei o quê. Depois fazia, tipo, uma narrativa ali de... Pra fazer ensaios. E finalizava com antes e depois e uma sequência de foto. E aí você tinha material o suficiente pra ficar postando? Sim, porque nessa época eu já tinha conhecido umas pessoas que eu consegui fazer um portfólio. Ah, legal. Você tinha acumulado uma gordurinha de conteúdo, sei postando. Tipo, de material. Inclusive, é até legal de falar. O meu primeiro trabalho, fashion, foi com uma agência que, na época, a Josi tava mentorando a dona da agência. E aí a Josi falou de mim e tal, e ela assim... Ah, então, eu tenho umas meninas aqui, elas são blogueiras e elas gostam bastante de fotografar. E quem sabe a gente pode fazer uma parceria, porque eu preciso de material delas e... Aí eu divulgo ele, ele faz esse material delas aí pra mim. Daí eu peguei e fui, né? Fechou, né? Vamos fazer uma collab. Aí eu fui fotografar, eram três modelos na época. A gente fotografou e elas estavam usando umas roupas muito legais, assim, sabe? E uma delas tava usando um tênis da fila, a Zebra. Até hoje a gente tem amizade, até hoje a gente fotografa junto. Ela tava usando um tênis da fila muito irado, assim. Tipo, de Zebra mesmo, assim, né? E uma dessas fotos que a gente fez, a fila pegou. A fila pediu pra compartilhar. Caraca, velho! Aí eles compartilharam. Depois veio a fila Europa, pediu pra compartilhar a mesma foto. Depois a fila Ásia, fila Brasil. Tipo, foi republicada em vários, vários... Caraca, velho! Que massa, mano! Vários perfis da fila. E até hoje eu tenho salvo. Sabe a aba de saves lá do Instagram? Até hoje eu tenho salvo as publicações deles, assim. Que legal, cara! E aquilo ali, tipo, deu um boom, assim, tá ligado? Porque eu, obviamente, recompartilhei. Aí, tipo, a galera... Oh, meu Deus do céu! A foto dele na fila e tal, não sei o quê. Porque, tipo, a galera do Brasil, os meus amigos do Brasil, tipo, compartilhando. Esse é o meu garoto? Meu amigo, aqui de tubarão e tal. Só faltou sair no jornal lá da cidade. Aí aquilo ali, tipo... Eu acho que foi uma das... Foi a primeira projeção maior, assim, do meu trabalho. Sem ser orgânico. Sim. Que massa, velho. Foi a primeira projeção. E ali eu já comecei a sentir um gostinho pelo fashion, tá ligado? Pela fotografia de rua. Porque você trabalha bastante, né? Assim, com pessoas, com... Mas se você vai no seu perfil, tem um monte de mulher. A maioria é mulher. Eu sei que você não faz só de mulher. Tem o senhor fala do Brunet e várias outras celebridades também. Tem ele lá, tem ele lá. Sim, tem, sim. E... Só ele e tu. Hã? De homem. De homem. O resto é tudo mulher, cara. Mas aí foi o teu começo com a fashion. Esse foi o primeiro contato. Sim. Esse portfólio que eu fiz com elas. Foi o primeiro contato. E ali eu já me apaixonei, assim, pelo estilo e tal. Elas me ajudaram muito, né? Porque eu não tinha noção nenhuma. Então, quando eu fui fotografar elas ali, elas começaram a puxar mais a direção do ensaio pra algo mais fashion. Daí eu fui... Ah, então se fotografar de baixo, a modelo ganha mais perna. E isso é legal e tal. Daí eu comecei a pegar esses insights, assim, e comecei a reaplicar depois. E aí eu comecei a, tipo, entrar dentro do conceito de fato, né? Sim. Aí hoje, hoje, tudo... Todas as minhas fotos têm uma veiazinha fashion. Até a foto da Arinha com o vestido lá. Deixei meio tortinho. As fotos são muito da hora, cara. As suas fotos, assim... Falando o seu trabalho em si, cara, você tem um olho muito bom, assim, pra o ângulo e como as coisas vão passar. E a tua edição também é muito boa, porque é uma edição que dá pra ver que a foto foi tocada, mas não é exagerada e fica, tipo, natural. E o mais top é que tem a tua personalidade ali. Você vê uma foto assim e fala, cara, essa foto aqui eu acho que é do Edu. Dá pra sentir. Isso é muito importante pro fotógrafo, né, cara? Tu acha que isso corresponde mais à parte de olhar ou é pela minha edição? Quando tu olha uma foto e sabe que é minha, tu acha que é o quê? Eu acho que é os dois, cara. Eu acho que é os dois. Porque, assim, a edição, ela é muito importante, porque, por exemplo, contraste, se é mais quente, mais frio, todo mundo, as pessoas têm um estilo diferente, né? Então, isso chama... É, isso chama muita atenção, mas também não são... As suas fotos não são ângulos 100% tradicionais, vamos dizer assim. Não, quase nada. Sabe? Tem coisas diferentes e tal. E é difícil esperar. Tem personalidade. A foto tem personalidade. Você vê um ensaio lá de uma mulher que você tirou, ou de qualquer coisa, você vê a sequência, você sente que você conseguiu transmitir um pouco, talvez, a personalidade da pessoa nas fotos, um negócio mais, sabe, arrojado, uma coisa mais escolada. Eu acho bem legal, cara. Sim. Muito, muito bacana. Eu sempre, acho que desde sempre, não é só agora que eu tenho, vamos dizer assim, que eu tenho mais experiência, né? Acho que desde sempre, assim, eu sempre fui muito intuitivo na hora de fotografar. Eu sempre, não só cliquei, mas, tipo, eu sempre percebi, assim, o que que tava rolando ali. Então, intuitivamente, eu fazia rolar essa sinergia, tá ligado? Eu diria, tipo, assim, ah, fotografava desse jeito, daí quando a pessoa via, nossa, isso é muito eu. Só que sempre foi intuitivo isso, não é? Não é? Nunca foi uma estratégia minha. Isso sempre rolou natural. Natural. É, não sei, não sei nem te explicar. Então, é algo que eu acho que é, se tem um, algo que me diferencia, assim, eu acho que é isso, tá ligado? Tipo, é essa, essa parada de, tipo, sacar a essência da pessoa ali e intuitivamente ilustrar isso de uma forma que fique legal. E deixa eu fazer uma pergunta, cara. Como você falou, foi pro Fashion, fez vários ensaios hoje. Você lembra quando foi, assim, tipo, seu último trampo, que aquela balança, você, cara, hoje, acabou. Tipo, é, minha despedida aqui da panqueca, do evento, ou algo do tipo, e vou ficar só na foto. Você faz, tipo assim, você lembra desse momento ou foi algo que foi natural? Eu não lembro qual foi o trampo, mas eu lembro que foi, acho que pós-pandemia, pós-pandemia, e eu acho que foi no hotel. Por que que eu tô te falando isso? Porque eu lembro que o divisor dessas águas aí, que a gente tá falando agora, foi quando eu fui pro Brasil de férias de novo. Sim. Quando eu tava aqui em Londres, né? Então, eu fiz o último trampo, como garçom, e aí fui pro Brasil, passei as férias lá. Quando eu voltei, em 2021, eu já voltei decidido a viver 100% da fotografia. Fotografia. Aí, ali, eu dei all-in. Aí, você ficará agora. Ali, eu dei all-in. Tô preparado, tô pronto, vou atrás. Eu consegui uma grana, assim, pra me manter e tal. Aí, ali, eu caí, deitei o cabelo em marketing, em prospecção, todo dia, todo dia, batendo na mesma tecla. Todo dia. Falando com todo mundo. Oferecendo meu trabalho em tudo. E tem que ser assim, né, cara? Porque, mesmo os grandes fotógrafos, assim, velho... Sempre fazendo material, tá? É, tem que estar sempre fazendo material. Mas, mesmo os grandes fotógrafos, o cara tem que ter um relacionamento, tem que conversar um pouquinho, tal, tal, tal. Pra... Porque, às vezes, você começa a conversar hoje, o cara vai fotografar com você só daqui a três meses. Dois meses. Tá conversando. É uma jornada, cara, né? É uma jornada ali. Então, tem que ter ali uma... Dependendo do cliente, tem uma certa urgência ali. E daí, tipo, tu consegue fechar na hora, mas tem, principalmente, de ensaio pessoal, quando é fotos pessoais ali, mais lifestyle, tem uma jornada ali do cliente se cativar por ti, tá ligado? Às vezes, ele até já gostou do teu trabalho, já viu que tu tem uma qualidade, mas aí tem outras... Momento da vida. Que, querendo ou não, às vezes não é prioridade pro cara. Exatamente. Não é, tipo assim, quem faz uma vez o ensaio, e recomendo a você, faça o ensaio com o Edu, eu só fiz no meu casamento, mas vamos fazer outro depois. Quem faz o ensaio, normalmente começa, pô, ano que vem eu quero fazer outro. É. Ou vou fazer outro, porque fica tão legal aquele conteúdo ali nas redes que você não quer abaixar o nível depois, entendeu? Então, é assim, mas não é todo mundo que tá acostumado a fazer, que faz a primeira vez, que quer, que precisa. Então, ele deixa de lado. Pô, não, vou viajar agora, quero usar essa grana pra outra coisa, não sei o que, então vai deixando até ter o primeiro contato, né? É. E, cara, como eu comecei a fotografar muito no estilo street fashion, né, depois que conheci esse mundinho, todo o portfólio que eu fazia já era nesse conceito. Então, eu fui conhecendo gente, daí fui chamando pra fotografar, é, tipo, conheci um casal de amigos, daí já chamava a namorada do meu amigo pra fotografar e ia fazendo, ia fazendo portfólio com essa galera. Aí, meu feed já começou a ficar um feed mais fashion, street fashion, e eu sempre tive, voltando na parada da edição, né, é, eu sempre, eu sempre fui muito, muito apaixonado por editar. Então, eu fazia por prazer mesmo, tipo, às vezes não tinha nada pra fazer, eu abria lá uns arquivos, abria, sei lá, 10 fotos no Lightroom, e ficava fritando ali na edição, testando combinação de cor, estudando também muito, né, eu sempre fui assim, Felipe, eu sempre estudei e pratiquei. Em tudo, no mesmo dia, cara. Tem que ser assim, senão você não evolui, cara. Tem que ser assim. Deu timing, tá ligado? Eu sempre ia lá, assistia, sei lá, uma hora de conteúdo. O resto ali era praticando, era colocando em prática, tá ligado? Então, é, eu fiquei muito tempo estudando edição. E hoje, hoje eu edito o que eu quiser, eu consigo fazer a edição que tu me pedi, eu sei combinar as cores, eu sei harmonizar, e, cara, eu bati muito nessa tecla. Então, eu comecei a imprimir um estilo, uma identidade de fotografia diferente do que o povo costumava ver ali, tá ligado? Porque, na época, a galera sempre postava mais um trabalho, tipo, legal, mas uma edição mais convencional ali, mais comercial, vamos dizer assim. E eu sempre ouvi muito disso também, tipo assim, ah, tem que ter edição comercial, a tua foto tem que agradar e tal, só que, tipo, nunca me entrou isso, tá ligado? E eu sempre optei por ir pelo meu estilo, e eu sempre bati muito nessa tecla. Teve gente pra caramba que reclamou já de edição minha no começo, falando que tinha uma edição muito forte e tal, não sei o quê. E aí a gente vai aprimorando, só que eu nunca esqueci essa identidade, eu nunca abri mão dessa identidade. E chegou uma época, nessa época dos ensaios, assim, que a galera queria exatamente essa foto com edição forte, essa foto com essas cores, entendeu? Com esse granulado. Eu lembro que granulado, cara, quando eu comecei a fazer, era uma parada que a galera, tipo assim, ó, cara... Nossa, que horrível isso. Que horrível, não tá dando pra ver quase nada na foto e tal, e, tipo, depois, nessa outra época aí, tipo, eles faziam questão, não, eu quero esse granuladinho aí. Por isso que eu falo que o fotógrafo, ele tem que ter uma identidade, porque você vê as fotos e aí você fala, eu quero as minhas fotos nesse estilo. Entendeu? Porque você tem o fotógrafo, hoje, né, é... Cara, se a gente fala de rede social, o vídeo tá engolindo, assim, a foto em várias coisas, mas a foto ainda tem a sua importância. E a foto que permanece ali são aquelas pessoas que estão conseguindo imprimir uma identidade diferente na foto. Porque pra tirar foto normal, qualquer celular tá tirando e tá ficando boa, velho. Agora, tem que ter o algo a mais, tem que ter aquele ângulo diferente, tem que ter aquela edição diferente, tem que ter aquela perspectiva, personalidade, porque senão, qualquer um pega o celular e tira uma foto. Exatamente, e, cara, eu vou te falar, eu quero é que a tecnologia, tipo, cresça cada vez mais, porque aí vai separar o joio do trigo. Exatamente, cara. Vai separar a galera diferenciada da galera que é commodity. Sim. Entendeu? Eu faço a questão, tomara que o iPhone vire uma câmera. Sim. Porque quanto mais crescer, primeiro que vai facilitar o teu trabalho, pra muitas coisas, né? Pô, eu não sei como é hoje em dia, mas, por exemplo, eu lembro que tinha uma função, pelo menos, eu usei muito pouco Lightroom, mas do Premiere Pro, tem uma função que você bota um vídeo, e aí você coloca o seu e com um clique, tipo, ele tenta moldar a cor. Já tem no CapCut isso. Então, ele tenta moldar a cor. Cara, isso é surreal, velho. Mas pra isso tem que ter o primeiro. Então, tipo assim, óbvio que isso ajuda no seu trabalho, mas ainda vai ter que ter um bom profissional por trás. Você tá entendendo? Exatamente. E faz total diferença. Tem que ter um especialista, né? Sim, sim. Pra poder executar essas ferramentas aí. Beleza, o celular, vamos expor, ah, agora dá pra colocar uma lente no celular, tá, mas... Qual lente? Qual lente? Qual, como é que tu ajusta isso? De que forma tu vai fotografar? Sim. E a parada é justamente que, assim, o cara que pode ter a melhor ferramenta, mas ele tem que saber o que ele quer. E muitas vezes a pessoa que não é profissional, ela não sabe. Ela não sabe o que ela quer, ela só vai gostar quando ela vê, nossa, que legal, mas nem ela sabia que ela ia gostar daquilo. Então, é muito importante ter alguém que vai guiar a jornada dessa pessoa pra ela falar, pô, cara, que massa que ficou essa foto. Então, a ferramenta tá ali pra alguém comandar ela, né? Exato. E você vê uma diferença muito grande do seu trabalho quando você começou pra ele hoje em dia? Muita, muita. De quando eu comecei, comecei? É. Muita, total. Você sente que dá pra ver uma evolução, assim, clara? Demais, tipo, nossa. Tem umas fotos que eu pego hoje em dia e falo assim, meu Deus, como que eu achei isso bom? Mas é assim que é bom, cara. Se você não tem... Como que eu achei isso bom na época? Se você não tem vergonha do seu trabalho, é porque você não evoluiu, não tem como. Eu mostro, eu sou cara de pau, eu mostro. E você já tem ideia pra onde você quer que a sua fotografia vá ou não? Você, tipo assim, vai... Cara, a minha fotografia já está indo pra outras pessoas. Então, hoje eu treino pessoas pra ter uma estética que eu já imprimi no meu trabalho. Legal, legal. Essas pessoas me procuram pra serem treinadas, tanto na parte de edição, quanto na parte fotográfica, olhar e também na parte de prospecção e vendas. Sim. Então eu tô passando adiante, meu propósito é esse. Show. João é um deles aí, que eu tô treinando. Ó, aí sim, hein? Aí sim, top. E mais assim, e o estilo de fotografia? Sabe por que eu tô falando isso? Eu conheci um fotógrafo uma vez, foi um dos poucos caras que eu falei, cara, a foto desse cara é massa, eu quero tirar foto com ele. Daqui. E aí a gente ficou... É um gringo, depois eu te mostro aqui. E aí a gente tirou foto e ficou meio que amigo e ficamos o dia inteiro trocando ideia. Aí eu vi essas fotos, lá no centrão lá. Isso, isso. E aí ele falou, cara, eu achei muito massa isso, velho. Ele falou, cara, minhas fotos são assim, mas já tem muita gente fazendo assim, eu tô sentindo que tá mudando. E aí ele, eu quero que as fotos sejam assim, cara. E eu tô trabalhando muito pra chegar assim. Tirado. Achei muito massa. Ele tinha, sabe, no saves lá, ele tinha um feed só de foto, tipo, que ele foi colocando. Tipo um mood board. Tipo um mood board. Fala, cara, eu tô migrando pra isso aqui, só que é muito difícil deixar desse jeito. Caramba, ele tinha exato o que ele queria, já. Ele tinha já a visão do que ele queria, que era um mix de vários outros fotógrafos, cara. Eu nunca te vi isso, velho. É por isso que eu te perguntei, se você sabe pra onde você quer que a tua fotografia Ah, esteticamente. É, esteticamente. Não, não sei. Esteticamente. E cara, assim, ó, voltando a falar, eu sou muito intuitivo, velho, eu sou muito natural. Ela vai, é, você vai fazendo coisa, vai melhorando e você vai... Tem coisas, olha só, pra te ver o quão eu sou intuitivo. Tem coisas, esteticamente falando, na fotografia tem, por exemplo, tipos de edição que há dois anos atrás ficou commodity pra mim, aí eu mudei, que hoje tá servindo. Que eu tô, tipo, resgatando esse estilo. Uma ferramenta que você usava, um estilo antigo. Exato. Tô resgatando pros dias de hoje, porque hoje tá me servindo muito. Que legal, cara. E aplicando outras coisas em cima, né? Então, tipo, pra te ver, é muito mutável. Sim, sim. Mas eu confesso que eu não tenho essa... Não, eu tô só falando porque eu achei super interessante, né? E aí eu falei, pô... Bem metódico, né? Muito metódico, cara, bem metódico mesmo. E deixa eu te perguntar, cara, qual que, assim, até hoje a tua foto, você fala, cara, essa aqui é a minha foto favorita. Tem uma ou não tem? Ah, não tem uma. Não tem, cara, é difícil, né, velho? Nem a pau. Cara, deixa eu ver. Alguma foto que significa? Lembrei de uma aqui. A minha primeira neve em Londres. Eu fiz uma foto do... Eu tava morando em Kennington na época. E foi a primeira neve que eu vi na minha vida. Eu já tinha visto em Edimburgo quando eu viajei, mas foi muito pouco, assim. E aquele dia nevou em Londres e foi a primeira neve da minha vida. Eu fiquei em êxtase, assim. Aí na hora, sem dúvida, sem nada, eu peguei a câmera e fui pra rua. Quando começou a engrossar. Aí, não sei se tu tá ligado naquela rua de Oval. Sei. Kennington, Oval, ali. Sim, morei lá em Oval. Tu morou lá? Morei em Oval. Ah, então. Morei lá também. Do lado do parque ali, do parque de Kennington Park, tava vindo um ônibus, cara. E, tipo, tava caindo as neves pra caramba, assim, tava vindo um ônibus vermelho. Eu peguei e fiz aquela foto do ônibus indo. Aí na edição eu dei uma incrementada. E essa foto já virou quadro, já foi republicada em vários perfis de Londres. Tipo, London Explore. Caraca, velho. London For Life. Tipo, na época foi muito republicada, assim. Tipo, uns oito, dez perfis republicaram. E eu fiz um quadro dessa foto que tá lá no Brasil. Que da hora, cara. Então eu lembro dessa, mas tem um... Sim, claro, tem várias fotos que você, com certeza... Tanto de paisagem, quanto de prédios. Você gosta de fotografar a paisagem, assim, também ou não? Sim, eu vou... A Josi fica louca, porque eu vou pra Escócia todo ano, né? É o meu lugarzinho de retiro, assim. Eu sempre vou. No último eu fui com o Limoges, inclusive. Sim, sim, sim. Ah, eu vi. Vocês têm uns vídeos, umas fotos que eu falo lá. E quando eu vou pra lá, eu sempre faço muitos quadros, assim, de paisagem, cara. Porque quando eu tô na natureza, irmão, esquece. Aí eu viro outra coisa, assim. Tipo, eu esqueço pessoas e é só natureza daí. Só natureza. É. Tem várias, 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 várias. Caraca. Só que só quando eu tô nesses lugares específicos, assim. Quando eu tô na cidade, eu curto mais fotografar o lifestyle da cidade mesmo. Prédio, eu curto muito também. Tenho muita foto de prédio. E você já fotografou várias celebridades. Fala algumas aí que você já fotografou. E depois eu quero saber quem é a pessoa que você fala, cara, eu queria muito fotografar essa pessoa aqui. Você tem alguém assim ou não? Mas começa por quem você já fotografou. Mas pode ser que venha na cabela. Devo ter, mas não é agora. Olha, eu comecei... As primeiras pessoas mais conhecidas que eu fotografei foi o Léo e a Jade Picon. Legal. É... Quer que eu fale uma por uma? Ou conte? Não, não. Só por cima, assim, se você quiser. O Léo e a Jade foi engraçado. Porque nessa época eu trabalhava de delivery ainda. E... Vou te falar... Vou tentar resgatar, assim, exatamente como aconteceu. Era um sábado. Era um final de semana, assim, e a gente foi pra... Foi comemorar alguma coisa com amigos, assim, em China, lá em Soho. Aí, cara, eu tomei uns gole e tal, tomei uma cerveja, cheguei em casa. Cheguei meio daquele jeito, assim. Daí eu vi que tinha um direct pra mim no Instagram. De um outro fotógrafo de Londres, que eu não lembro, cara. Infelizmente, eu não lembro o nome dele. Que ele compartilhou comigo um story do Léo Picon. Perguntando se alguém poderia indicar um fotógrafo em Londres pra trabalhar com ele aqui durante dois dias. E ele encaminhou pra mim. Olha que parceiro que ele foi. Ele é fotógrafo também e ele encaminhou pra mim. Sim. Nesses stories. Aí eu tava meio, tipo... Antes de dormir, assim, eu vi isso aí. Daí eu peguei. Fui no stories, né? Daí eu fui pro perfil do Léo Picon. Sim. E só comentei assim, ó. Bora. Só isso. Bora. E fui dormir. Aí no outro dia, eu acordei, como todos os dias, e peguei minha mochilinha, minha bike, e fui fazer entrega. Era um dia que tava chovendo ainda. E, cara, eu tava no meio de uma entrega da Pizza Pinguins lá. Tava deixando uma pizza numa casa. E aí eu fui checar o celular assim, fui abrir o Instagram, enquanto a mulher não abria a porta pra mim ali. Aí eu vi ali que tinha uma notificação em direct. Abri o Léo Picon respondendo. Bora. Tem como me encontrar tal hora no hotel tal. Preciso de fotos assim, assim, assado. Hoje e amanhã e tal. Eu assim... Ih, rapaz. E tipo... Já tinha passado ou não tinha tempo? Não, não, não. Tava dentro, só que tinha muito pouco tempo. Tinha, sei lá, uma hora. Uma hora e meia. Sim. Eu tava no meio da entrega. Por sorte, eu tava perto de casa. Daí eu entreguei. Fui voando pra casa. Tomei um banho muito rápido. Aí eu lembro que... Ele mandou ali, tipo, um briefing do que ele queria e ele queria muito fazer com flash. E nessa época, cara, eu detestava flash. Eu ficava falando, cara, pra que flash? Não gosto de flash, não sei fotografar com flash, nem quero saber. Falava assim pra... Até me posicionava desse jeito aí no Instagram. Aí eu... Puta merda, esse bicho quer fazer foto com flash, cara. O que que eu faço? Não tenho flash, não sei fotografar com flash. Aí... Lembra o Ender, do casamento? Sim, sim, sim. Fui nele, o Ender. Tenho flash pra me prestar? Preciso pra agora. Onde é que tu tá? Ele... Cara, tô aqui em Tower Bridge. Tenho um aqui na mochila. Aí eu fui pra Tower Bridge. Tipo, de Kennton. Sim. Eu tinha uma hora. De Kennton, eu peguei um bus, fui pra Tower Bridge. Já fui pronto, né? Sim. Peguei o flash e fui direto pro hotel encontrar ele. Sim. No meio desse caminho de Tower Bridge pro hotel, pra encontrar o Léo, eu fui vendo o tutorial, tá ligado? Como fotografar com flash? Como fotografar com flash. Só que eu acho que por conta da TDH, tipo, a informação, quando eu tô focado, a informação entra muito bem na minha cabeça, assim. E eu cheguei lá, tipo, mestre do flash. Aí, encontrei com ele no hotel e eu não sabia que a Jade tava junto. Porque eu fechei... Ele não tinha falado nada. Daí, eu encontrei com ele e a Jade tava junto. Eu não conhecia eles ainda. Confesso pra ti. Eu sabia quem era porque... Por nome, né? E tal. Por nome. E nessa época eu já me ligava muito em marcas e fashion. E eu sabia que ele tinha a marca dele ali e tal. É... Daí eu... Ah, prazer e tal. Não sei o quê. Daí, se cumprimentamos ali. Eles muito queridos, muito gente boa. Daí, a gente fez umas fotos iradas na frente daquela Anabelle. Sim, sim, sim. Meifair lá. E daí, tipo, ali a gente pegou um carro, fomos pro hotel pra pegar os looks e fomos pra City pra fazer a campanha. As fotos que ele precisava pra Prove. E aí, esse foi o primeiro... A primeira experiência. Daí, ele me divulgou e tal. E deu uma projeção muito, muito grande. Legal, cara. Dali pra frente, tipo, cresceu mais, assim, o meu perfil e... O nome também, né? Não, e aí você pega um cara assim... O engraçado foi que a galera não falava, Léo. Porque eu fotografei os dois, né? Era só a Jade. Só que, tipo, era o fotógrafo da Jade. Fotógrafo da Jade. Porque o meu perfil, na época, já era com o público mais feminino. Sim, sim, sim. Aí ficou esse boom, assim. Aí é bom que você faz um, quando você aparece outra celebridade, já vê que você já trabalhou com um, um puxa o outro, outro puxa o outro. Hoje eu tenho conhecimento de como isso funciona, né? Na época eu via acontecendo e eu não entendi. Olha, mas... Tipo, chegou outro aqui, como é que pode? Sim, sim. Aí hoje eu entendo que é, tipo, tenha confiança, né? Com certeza. Quando tu fotografa alguém, vamos dizer assim, mais midiático e tu faz um... Além de um ótimo trabalho... O ótimo trabalho é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Além de um ótimo trabalho, tu sabe lidar, né? Tu sabe lidar com descrição. Porque essas pessoas, eles... São celebridades. Você não vai ficar perguntando, e aí, tá gostando de longe, e aí, não sei o quê. Tipo, pode trocar ideia de leve, mas você sente, né, velho? Exato. E eu sempre fui muito mais introspectivo. Então isso me ajudou muito, assim. Porque, tipo... E também pelo fato de eu não conhecer eles, tá ligado? Então, pra mim, foi como qualquer outro trabalho, assim. Só que eu já saio... Obviamente, eu vi o perfil, eu sabia que eram pessoas grandes na internet. E... Aí isso começou a me projetar mais. Cada vez mais. E aí, Marissa, fala alguns aí por cima, só. Léo já de Picon, quem mais? A Boca foi depois, né? Antes da Boca teve o... Teve o Léo de novo. No ano seguinte ele veio. A gente fez uma nova campanha aqui. Dessa vez, ele entrou em contato direto comigo. Que da hora. Que eu achei muito irado. Gostei, quero voltar. É, porque na época a gente trocou o WhatsApp nesse primeiro job, mas... Enfim. Nem sei o que vai acontecer, né? Só que daí, quando ele veio, ele veio no direct e, tipo... Perguntou, tens agenda pra adiantar, votar aí e tal. Porque fazia um evento da Red Bull e blá blá blá. Aí a gente fechou e fez de novo o trabalho. E aí, depois do Léo, eu acho que foi o Brunet, cara. A próxima pessoa que eu trabalhei, que foi midiática, assim. E o Brunet também foi engraçado porque... Engraçado porque eu conheço o outro lado da história. É? Porque ele tava com a gente, né? Ele falou, rapaz, eu nunca abro o meu direct. Nunca abro o meu direct. É verdade. Giro o meu direct, cara. Ele tava com a gente e aí ele contou essa história aí. No evento lá. Sim. E ele contou essa história do... De como foi. Mas conta você aí que eu vou contar o meu lado depois, cara. Nessa época do Brunet foi... Faz o quê? Um ano e meio? É, mais ou menos, por aí. Então, eu e a Josi, a gente já acompanhava muito ele. Uhum. Então, eu já conhecia, né? Já conhecia ele ali e tal. E acompanhava muito. E aí eu vi que ele tava vindo pra Londres. Aí eu mandei uma mensagem ali. Falando que a gente era aluno do Café com Destino. Que eu sou fotógrafo em Londres. E seria um prazer ajudá-lo ali no que ele precisasse. E na mesma hora ele respondeu, tá ligado? Eu fiquei muito louco. Caramba, o bicho respondeu na mesma hora. Isso já era tarde da noite. Daí ele respondeu agradecendo e tal. E... Ah, pode ser amanhã, meio-dia. Assim, demorou. Amanhã, meio-dia. Demorou. Vou falar demorou pro Brunet. Amanhã, meio-dia em Westminster. Fechou. Daí a gente foi. A gente teve 20 minutos, cara, pra fotografar. E... Já deu aquelas fotos iradas lá. Que até hoje eu uso muito essas fotos. Aí ele, do lado de cá, ele falou, cara, nunca abro meu direct. Ele tava falando pras pessoas lá, tipo, você tem que falar do seu trabalho, você tem que tentar. Por exemplo, eu nunca abro meu direct. Abri, por coincidência, a primeira mensagem que apareceu. Era um cara falando pra tirar foto comigo. Olhei o perfil dele, achei que era bom. Ele falou que ia ser rápido. Eu falei, cara, tenho 20 minutos, vambora? Vambora. Aí, marcou. Tirei foto, cara. Tá vendo? Você tem que ser assim. Ele usou ainda você. Ele usou. Ele falou, cara. Ele falou, velho. Deve... Se alguém tem esse vídeo, deixa eu ver quem tá filmando lá. Eu acho que é o Politane, cara. Ah, eu vou falar com ele. Talvez ele não foi filmado na íntegra, né? Ele vai me cobrar um rio de dinheiro pra esse vídeo. Mas é verdade, cara. Que massa, velho. Que massa. Não sabia. Não sabia dessa história. Não. E eu nem sabia que era você, porque a gente nem conversava muito nessa época, sabe? Aí depois... Aí tu linkou. Eu linkei. Mas, Edu, cara, foi um prazer trocar ideia com você aqui. Que história bacana. O cara de salva-vidas. Aí a fotógrafa entregou comida, trabalhou no restaurante. É muito bom ver histórias assim como a sua. Porque dá pra ver que, cara, quem quer, corre atrás e faz acontecer. Aprendeu vendo vídeo. Aprendeu fazendo. Comprou seu equipamento. Foi dando seus passos. E hoje tá aí, cara. Com uma carreira incrível. Que eu tenho certeza vai crescer muito ainda aqui. Vai ser muita referência. Vai formar muitos fotógrafos. E vai tirar muita foto ainda. Que vai ganhar... Dignas de serem um quadro, viu, cara? Quero na casa de vocês lá, hein? Vai, vai ter. Vários quadros. Tem foto pra isso, hein, Aline? Tem foto, tem foto. Tem foto. Tem muita foto pra você. Tem muita pra mandar ainda, inclusive. Tem. Mas, Edu, prazerzaço, cara. Foi muito bom bater um papo aqui. Conta comigo quando você precisar. E em breve mais fotos aí virão com essa dupla aqui. Beleza? Beleza. Obrigadão. Só pra finalizar aqui. Frase. Uma dica. Direto ao ponto. O cara que tá lá hoje, o cara às vezes tá em cima da moto, tá no delivery, tá no cleaner, tá no hotel. E, tipo assim, você já passou por isso, eu já passei por isso. Que frase, que dica que você daria que, cara, talvez você gostaria de ter ouvido quando você tava nessa situação? Cara, eu acho que resiliência. Porque quando a gente tá nessa... Nessa etapa da jornada, onde a gente tem que fazer algumas coisas pra poder sobreviver, mesmo já sabendo o que a gente quer, tem que ter resiliência pra gente não trocar as bolas. Porque é muito fácil, cara. E é uma linha muito tênue, assim, pra te achar que tu é um delivery. Não, eu não... Cara, eu não sou mais fotógrafo. Eu sou um delivery. Porque é só isso que eu faço. Então, se tu não tem convicção do que tu quer, se tu não tem o teu norte bem apontadinho lá, tu acaba caindo nessa e achando que aquilo ali te representa. Então, seja forte, seja resiliente pra aguentar o que for ali e continuar sempre no foco e saiba que aquilo que tu tá fazendo não te representa. É o que tu está. Sim. E não o que tu é. Exatamente. O que tu é é só tu define. E eu até vi um... O Brunet falando nesses dias que ele tá falando que muita gente confunde profissão com propósito. É. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque, às vezes, o cara é médico. Ele acha que o propósito dele é ser médico. Acontece alguma coisa... Ele está médico. Ele acontece alguma coisa, ele perde a licença, não pode mais atuar, ele perdeu o propósito de vida dele. Exato. Assim que funciona, né? Exatamente. O que você faz não define quem você é. Exato. E falando agora diretamente com o meu público, né? Que a galera... Os fotógrafos, até filmakers. É... Que eu recebo muita, muita mensagem. Tipo, a galera querendo também, né? Viver 100% da fotografia em um lugar novo e tal. E, cara, a dica que eu dou, a orientação, na verdade, é... Que tu... Tenha essas duas coisas em mente. Que é portfólio e networking. Porque essas foram as duas coisas que mais fizeram a diferença pra mim. Ter sempre material e apesar de ser uma pessoa introspectiva, eu só consegui chegar onde eu cheguei, onde eu estou hoje, através de pessoas. Então, faça networking, conheça outras pessoas, ainda que seja da tua própria área. Eu não estou falando só de clientes, estou falando, tipo, colegas de trabalho. E... E é isso. Show. E deita o cabelo. Vai pra cima, cara, é isso. Cara, fotógrafo, videomaker, tem que estar sempre fotografando e filmando. Ah, mas eu não tenho cliente. Vai pra rua, faz qualquer... Pede pra alguém na rua parar. Vai. Não tem que estar sempre... Tem que estar sempre na ativa, cara. O cara tem que estar sempre fotografando. Exatamente. Mas é isso. Edu, muito obrigado. Obrigadão. Foi um prazer. Esse foi mais um Tô na Área. Se você quer participar, preenche o formulário que você pode estar aqui comigo nessa mesa contando a sua história e compartilhando um pouquinho do que você passou pra inspirar outros brasileiros. Esse foi o Edu Consta. Eu vou deixar o Insta dele aqui embaixo. Se quiser fazer um ensaio, trocar ideia com o cara, vai lá, gente finíssima. E nos vemos no próximo episódio. Aquele grande abraço. Tchau, tchau.